Tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha-tinha Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Ao meu lado o inigualável... Tito Guedes. Tito Guedes! Tudo bom, Tito? Tudo ótimo e você? Tudo bem, Tito. Hoje... Jorge Benjor. Jorge Benjor. É uma coisa que a galera pede bastante, falar sobre George Benjot, dá pra falar sobre várias fases dele, né? Porque, enfim, ele tá aí, quer dizer, não anda lançando muito disco, mas tá aí fazendo shows. E de gabucco tem carnaval, o George Benjot é um... É, tem isso. Tem um presente em carnaval. Eu, no final do ano passado, eu tive a chance, foi uma surpresa muito boa, eu assisti um show dele muito bom no Rock the Mountain, em Itaipava. E eu falo uma surpresa, porque devia ter mais de 10 anos que eu não vi um show do George Benjot, e realmente eu não sabia o que esperar. E o que eu vi foi um show de quase duas horas, foi um partista que extrapolou o horário, cantando todos os sucessos e muito mais, né? A voz no final tava falhando um pouquinho, mas tudo bem, duas horas, shows, paralamas participaram, sabe? Foi uma catástrofe. O George Benjot tá com já 83, 84. Sim, sim. Ele já é mais velho que a galera dos 80, né? Mas tá aí, e a gente selecionou, até pro diretor já saber, pra eu não ter que responder depois pra ele, os riscos entre 74 e 76. Porque o Francisco, qual é a data? Qual é a data? Aí a gente fala, qual é a data? Eu falo, é sábado. Não, cara, eu tô perguntando qual é a data do negócio. Então, George Benjot, entre 1974 e 1976, vamos falar sobre três álbuns, né? Quatro. Ah, é? Quatro, sim, porque tem um que... É em dupla. É em dupla, né? E aqui, só pra mostrar, né, essa caixa aqui... Tem que sair uma pirataria aí em cima, isso? Ah, não, esse daqui eu fiz. Eu fiz porque tem um disco dele que só... Não me lembro qual é a gravadora, que é o Bidu, né? O Silêncio no Brooklyn. E eu queria botar dentro da caixa porque, senão, eu ia perder esse... Então, eu botei aqui, mas... Depois eu tenho o LP, depois eu consegui o LP, né? Então, só pra mostrar aqui, alguns CDs estão lacrados ainda porque eu tinha versões anteriores, tudo. Mas, bom, o Jorge Benjot começou a carreira discográfica dele em 1963 com Samba, Esquema Novo, né? Que é um dos discos mais importantes da música brasileira. Tem gente que coloca esse disco quase no mesmo pé de igualdade do Chega de Saudade, assim. Porque o Chega de Saudade apresentou a Bossa Nova e o Samba... Vai falar Samba Esquema Nois. O Samba Esquema Novo apresentou, né? Essa batida, swingada do Jorge... Samba Rock. Benjot, Samba Rock. Aquele violão que só ele toca, ninguém consegue imitar, né? Você vê, já começa com Mais Que Nada. A terceira faixa é Balança Pema, Tito. Adoro. Você prefere a versão do Jorge Pema ou da Marisa Moura? Da Marisa Moura. Aí tem Chove e Chuva. Isso da época que meus pais me começaram a namorar. Aí, só pra... Tem em 64 o Sacundin, Bem Samba. Né? Que é um disco também muito bacana. Aí, no mesmo ano, tem o É Samba Bom. Bem É Samba Bom. Que tem descalço no parque, Tito. Que mais amante me gravou. Qual versão você prefere? Essa eu prefiro do Jorge Benjot. Caramba. Não ligo muito pra gravação da Marisa desse. Gostei. Tem Bicho do Mato. Tem Gabriela. 65. Big Ben. Né? Que é o disco que tem um homem que matou o homem que matou o homem mal. Eu gosto muito dessa música. Não sei se você conhece. Aí, esse aqui talvez seja o meu predileto. É o seu? De todos? Não. O meu preferido tá nos que a gente vai falar. É porque é do Flamengo, né? Tá aqui. É Jorge Benjot, 69. Tem Domingos, Cadê Tereza, País Tropical. Descobri que sou um anjo. Foi o renascimento dele. Que pena. Charles Anjos, 45. Isso aqui é espetacular. Aí, depois a gente tem 70. Força Bruta. Tem Oba, lá vem ela. Charles Júnior. O telefone topou novamente. Aí, só pra eu não me entender aqui. Em 72, temos o Ben. O Circo chegou. Adoro essa música. Que ele rima Daisy com Raio Lazy. É. É muito bom, né? Tem o Filho Maravilha. Que depois o Filho Maravilha processou ele, etc. E tal. Charles Mahal. Aí, depois tem esse aqui que tá com a capa diferente. Provavelmente questão de direitos autorais. Depois a gente coloca a capa original, né? Que é o 10 Anos Depois. Que é um disco meio comemorativo, né? Que são vários medleys. Que saiu em 73. E eu pulei um, claro. Que é o Negra é Lindo, de 71. Que é entre o Força Bruta e o Bem. Que é um disco também muito legal. É isso que tem Rita Jip, não é? Rita Jip, Comanche, Que Maravilha. Que Maravilha é a trilha sonora do namoro do meu pai e da minha mãe. É. Quando eu assisti o show, até mandei o vídeo pra eles. E aí, depois desses discos, em especial depois dos 10 Anos Depois, começa a nossa fase aqui. Tito, 1974, com a Tábua de Esmeralda. Mas antes de falar sobre a Tábua de Esmeralda... Mas só pra mostrar aqui. Esse box foi produzido pelo Marcelo Froes. E tem esse CD duplo muito legal de Inéditas e Raridades. Inclusive, tem um hino do Clube de Agata e os Flamengo. Tito, como é que o Jorge Bem entrou na sua vida? Quando é que a sua mãe te apresentou ao Jorge Bem? Não, pior que não foi minha mãe. Foi meu pai. Eu já falei aqui que quem meu pai ouvia... O Tim Maia também. Tim Maia, Jorge Bem, Erasmo, Lulu, eram os principais. Então, esse mês é o mês do teu pai? Esse mês, é. Cara, eu não sei dizer, assim... Eu não sei dizer exatamente o momento. Eu não me lembro porque era também uma coisa que sempre tocava lá em casa. E Jorge Bem também é uma coisa muito... Todo mundo conhece. País Toccal e tudo. Tinha um disco específico que meu... Não sei se era o Acousticamente V, era algum ao vivo do... Ele tem o Acoustico, não tem? É aquele que era com a capa meio cinza? Isso. Tem o Duple também. O Duplo, acho que é a capa meio cinza, não sei. Eu lembro muito de... Um disco é com o Admiral Jorge V e o outro com a banda do Zé Pretin. É, que tinha aquele medley de País Toccal e Espírito de... Espírito de... Que até hoje ele canta, aliás. É, acho que ele só canta com o medley, né? É. E eu lembro, assim, de ouvir, de já achar... Acho que a primeira música que eu realmente prestei atenção no Jorge Bem, de achar diferente, de achar curioso, era o Espírito de Iro. Porque é muito ele, né? Espírito de Iro, Espírito de Iro é um peixinho bonito que... Verdinho, que dá na praia, né? Que tá na água. Na água, isso. E assim, e é... E é fantástico, porque é uma letra simples, quase surreal e é uma super música com swing, que você canta, é pop. E... Enfim, aí depois sozinho eu fui ouvindo esses discos todos e tal. E me apaixonei. E principalmente essa fase que a gente vai falar aqui. É a minha preferida. É, o Jorge Bem é... Se bobear, sempre foi o artista predileto do meu pai, da música popular brasileira. E eu me lembro que mais ou menos de 91, 92, ele deu uma ressuscitada artística junto com o Tim Maia, né? Eles faziam muitos shows juntos. E a gente falou no vídeo do Tim Maia, né? E nessa época saiu um CD, né? Porque era LP, quer dizer, já era... Tinha CD, mas era mais LP, aquele clássico Live em Rio. Que meus pais, inclusive, acho que foram na gravação desse show, que eu acho que foi no People, ou no Mistura Fina, alguma coisa assim. Várias noites, eu me lembro, meus pais saem de sexta-feira, na noite, ah, vamos ver o show do Jorge Bem, vamos ver o show do Jorge Bem. Não perdi. E aí, uma das músicas inéditas desse disco é exatamente o W Brasil, né? Que foi aquela coisa da explosão dele, que na época era uma música que... Caramba, eu não aguento mais escutar a W Brasil, tá? Naquele time de músicas, cara, não dá, mas é uma música maravilhosa, né? E, cara, eu comecei a escutar muito, assim. Eu me lembro que eu não comprei esse Live em Rio, mas eu comprei o Mestres do MPB, que era o Live em Rio, meio que fora da ordem. Eu ficava escutando aquilo. Meu pai, às vezes, subia, eu ficava escutando lá em cima. Meu pai começava a dançar, assim. Meu pai não tinha costume ficar dançando, não. Então, é aquela batucada também, aquele ao vivo cheio de medleys, a banda do Zé Pretinho pegando fogo, né? E, cara, a partir daí eu comecei a comprar os discos que ele estava lançando. Foi até, acho que o primeiro disco de inéditas que eu comprei dele foi o 23, sobre o qual a gente comentou no vídeo da Gal, que tem aquela música que eu vou lhe avisar, o Alcahol, né? Depois sai o Homo Sapiens. Aí, depois que eu fui descobrindo coletâneas e que também... Eu me lembro que os três primeiros discos dele saíram, acho que foi o Charles Gavan, que fez numa coleção, acho que no final dos anos 90, início dos anos 2000. Ou seja, naquela época era difícil você ter os discos, né? Porque não existia em CD, ou então existia numa gravação, numa qualidade ruim de som. Aí, cara, eu acho que o Jorge Bem realmente... É muito bom escutar a obra dele, né? Porque são coisas diferentes, tudo. São músicas maravilhosas. E a gente vai começar pelo Tábua de Esmeralda. O assunto, um dos assuntos do nosso almoço hoje, né, Tito, foi aquela coisa do disco que os fãs cismam de ser o clássico do artista. Gal é o Fatal, o Milton é o Clube da Esquinha, no Caetano é o Transa. O do Jorge Bem Jorá. É o Tábua de Esmeralda, ou não. Eu ia falar exatamente isso. Que o... Cadê? Que o Tábua de Esmeralda é o Transa do... Que a gente sempre fala. O Transa do Jorge Bem Jorá é o Tábua de Esmeralda. Também toda lista de melhores discos da música brasileira tem o Tábua de Esmeralda e tal. Mas eu acho que é justo, até. É o seu predileto desses aqui? É. Já foi o África Brasil, também gosto muito. Mas o Tábua de Esmeralda é o meu primeiro. E eu acho que foi um dos primeiros que eu vi também. Agora lembrando, porque uma época meus pais compraram uma dessas coisas pra tocar vinil, novas, e ficaram comprando vinil e tal. É um dos vinis que tinha era o Tábua de Esmeralda. E é muito bom. E é realmente... Isso tem quantos anos? Ah, não sei. Mais de dez. Ah, entendi. Eles compraram uma edição que tava saindo na época? Não, foi uma edição nova. É, então deve ter sido a da PoliSom, que eu também comprei. E aí? E aí você, Tito? Até a próxima semana. Mas é o décimo primeiro disco de estúdio, né? Do Jorge Bem Jorá, Tábua de Esmeralda. E como a gente falou, é até hoje um dos discos, um dos títulos mais famosos da discografia dele. É aquele disco obrigatório, né? Pra você ouvir se você tá querendo entrar na discografia do Jorge Bem Jorá. E nasceu a partir do interesse do Jorge Bem pela alquimia, pelo misticismo, por essa filosofia oriental e medieval e tudo, que é uma coisa que aparece sempre, nunca deixou de existir no trabalho dele, né? Ele sempre gostou de falar desses assuntos, inclusive a Tábua de Esmeralda, né? De Atauba de Esmeralda. É um texto que foi escrito pelo faraó egípcio Hermes Trismegisto, que é um personagem famoso, né? Pra quem conhece Jorge Bem Jorá, tem várias músicas sobre, inclusive aqui. Que é o texto, é justamente conhecido, é considerado o pai da alquimia, né? É o texto que deu origem ao estudo da alquimia, é a Tábua de Esmeralda. E essa capa do disco aqui, que é uma capa histórica, né? Muito... Famosa. Muito famosa. Foi feita pelo Aldo Luiz, também um design gráfico que fazia todas as grandes capas da época, da Phillips, né? E ela tem elementos, é meio que o desenho que tem na tumba do Nicolas Flamel. Flamel ou Flamel, sei lá, não sei como é que se diz. Mas era um alquimista também que ficou famoso por estudar a fórmula da pedra filosofal. Que depois deu origem ao filme do Harry Potter. Exatamente. Muitos anos depois, inspirou o J.T. Rowling. E, Tito, o Jorge Bem, ele passou dois anos num seminário. E isso deixou ele com esse interesse em filosofia, teologia, etc. e tal. Em especial na obra de São Tomás de Aquino, né? E tudo isso ele meio que colocou nesse disco, né? Na Tábua de Mearoto. Que depois teria outros filhotes que a gente vai falar aqui, né? E esse é o disco predileto dele, você sabia? Não sabia disso. É o que ele mais gosta. É. E, bom, você já respondeu. É o seu predileto dele. É o meu predileto. É o seu? De tudo. Ai, como é que diz a Glória Pires? Não tô preparado pra responder. Não, estou disposta. Não, quando perguntaram... Não sou capaz de opinar. Ah, não sou capaz de opinar, cara. Ah, é, você tinha falado que era o Bem, né? O meu disco predileto... O Bem? O Bem, não. O que tem país sobre o carro. Ah, o meu disco predileto do Jorge Bem, eu vou ser bem óbvio. Pra mim é aquele duplo ao vivo, live em Rio. Aí você fala, não, mas aquilo é ele com a guitarra, uma coisa recente. Cara, mas foi aquilo que me fez me apaixonar pelo Jorge Bem. Eu sempre vou achar aquilo maravilhoso. Quando Eu Corro é um dos cinco discos que eu mais escuto, né? O Último Churrasco que a gente fez aqui em casa, aquele inesquecível churrasco, Tito, né? Com aquele drink maravilhoso chamado Copa Dó. A gente escutou esse disco. Mas, assim, é lógico. Falando de disco de estúdio, cara, eu não sei. Eu vou chegar nele, mas não é o Tábua de Esmeralda, não. E você tem alguma música aqui que você queira destacar? Não sei se você prefere ver aqui ou aqui, né? Cara, o disco inteiro é... Às vezes isso nem parece uma coletânea e já abre com os alquimistas e estão chegando, né? Os alquimistas. Os alquimistas. O que que tem isso aqui? Os alquimistas estão chegando, os alquimistas. Ah, tá, sim. Ah, é verdade. Isso só já é maravilhoso. É verdade. É muito Jorge Benjore isso. É como se fosse uma chave de leitura de tudo, né? A letra, ele introduz a... A questão da alquimia. É, ele descreve, né? Eles são discretos e silenciosos. Exatamente. É uma corrida de quem são os alquimistas para apresentar qual é a temática do disco. A minha predileta, Tito, é a faixa seguinte. O Homem da Gravata Florida? É. Que se refere ao alquimista Paracelso. Paracelso. O que que você acha dessa letra? Lá vem o Homem da Gravata Florida. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Que gravata sensacional. Olha os detalhes da gravata. Que combinação de cores. Que perfeição tropical. Olha que rosa lindo, azul turquesa se desfolhando sobre os singelos cravos. E as margaridas, margaridas de amores com jasmin. Isso não é só uma gravata. Essa gravata é o relatório de harmonia de coisas belas. É um jardim suspenso, dependurado no pescoço de um homem simpático e feliz. Não é sensacional isso, Tito? Claro. É o Paracelso. Aí eu procurei imagens do Paracelso, que dizem que foi para a época que ele fez a música. Mas nas figuras da época e tal, nos retratos, ele não está usando gravata. Provavelmente deu algum texto que ele leu que ele usava essa gravata e tudo. Eu fiquei assim porque foram dois fins de semana do Rock the Mountain. E cara, se alguém foi no primeiro, eu tenho essa dúvida. Porque eu ouvi alguém comentando lá que no primeiro fim de semana ele cantou o Homem da Gravata Florida. No seu show não. No meu não. Mas foi um show de duas horas. Mas eu falei, cara, no meu ele cantou o Zumbi, cantou as músicas que eu não imaginava. Cantou o Rock the Mountain que estão chegando. Cantou, cantou. Então se você esteve no primeiro fim de semana do Rock the Mountain, me tira essa dúvida, por favor. Zumbi, acabei de citar, está aqui, né? Qual a melhor gravação do Zumbi que existe, Tito? Eu acho a do Jorge Ben. Você prefere Caetano? Não, não. Estou te perguntando. Eu gosto. Eu prefiro a do Jorge Ben. Muito boa. Mas a do Noite do Norte? Especialmente a do Noite do Norte. Ao vivo. É mais impactante. É. Eu acho muito legal. É lógico. É uma referência zumbi dos Palmares. E uma música que eu adoro aqui é o Namorado da Viúva. Que é sobre a viúva do Nicholas Flamel, que é o cara da pedra filosofal. Que é uma mulher muito rica, né? Muito rica, muito cobiçada, mas temida também. É, eu adoro a versão do Namorado da Viúva que tem no Acústico MTV. Não sei se você tem recordação, que é os Golden Boys cantando. Brother também, eu amo essa música. Brother? É. É. Também gosto. Cinco minutos, Tito. Quem gravou cinco minutos? Marisa Monte. Qual gravação você prefere? Cara, Marisa Monte. Mas é porque, quando eu era criança, eu ouvia o Memórias, Crônicas, Aclarações de Amor, era uma das minhas músicas preferidas. E é a música mais, assim, quando lançou em vinil o disco, ela cortou cinco minutos. É, eu acho que a música, talvez seja a única música que não fez sucesso daquele Exatamente, mas eu, quando eu era criança, eu amava, achava a letra curiosa. Mas cortou do vinil cinco minutos? Acho que sim. Talvez no recente. É, não sabia não. Então, e outra música que, pelo menos para os fãs, né, é meio que um clássico meio obscuro dele, é a terceira, Errare Humano Est. É, que é muito legal também. É, um samba rock. Tito, tem o Eu Vou Torcer também, você aguarda essa música? Eu adoro, é uma das minhas preferidas também. Quem reagravou? Fernanda Abreu. Qual versão você prefere? Essa eu não sei responder. Não sei? Porque a Fernanda Abreu é uma super fã, né, George Ben-Joy, já gravou vários e tal. E, não sei, eu adoro ela cantando George Ben-Joy, mas adoro a versão dele também. E eu acho que eu vou torcer, foi o single do disco, Pela Paz. Pela Paz, é, a primeira música que eu trabalhei. Eu acho que ela ressuscitou essa música. Sim, sim. Samba, eu acho que eu conheci antes com a Fernanda Abreu do que com o George Ben-Joy. Não sei. É, outra música que eu adoro aqui é Minha Teimosinha, Uma Arma Pra Te Conquistar, que também faz parte do Acústico MTV. É, essa eu não me botando. E os Golden Boys, que fazem o... No acústico. E aqui também. Lá, 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 lá. Pô, você não gosta disso? Isso daqui é muito bom. Não, não é que eu não gosto, mas dentre as outras do disco, não estão as minhas preferidas. Mas essas me marcam muito. Eu já gostava e depois do acústico eu comecei a gostar mais. Olha que o acústico de George Ben, pra mim, nem é dos melhores, sabe? É bacana porque tem ele no violão de volta, aquela coisa, mas eu esperava mais do acústico dele. E você estava falando do Hermes Trismegisto, que tem muita música que fala dele, né? E aqui tem uma que é a penúltima, que é Hermes Trismegisto e a sua celeste tábua de esmeralda. É, que é esse texto que deu origem à alquimia e que é o tema e o nome do disco, né? É, e a letra é autoexplicativa, né? Ele fala, Hermes Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante e uma lâmina de esmeralda o que está embaixo. É como o que está no alto. O que está no alto é como o que está embaixo. E por essas coisas fazem-se os milagres. É uma letra autoexplicativa, mas sem explicar muita coisa também. Não, é uma coisa super, só o George Ben-Joy consegue fazer isso, né? É quase uma música que é quase uma redação, né? Exatamente. E quando você ouve aquilo, cabe direitinho. E é dançante, é pop. O próprio zumbi também, é uma descrição daquela cena clássica do Brasil colonial, de um lado os homens brancos, não sei o que, é uma descrição. É, fala, aqui estão os homens, aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda. O próprio homem da gravata florida, que eu estava aqui... O namorado da viúva, que você gosta também. Exatamente. Você imagina, né? Outra que eu adoro também, que tem no acústico, é a minha menina mulher da pele preta. Essa que ele fala, Pedrinho vai ser papai, não é essa? Não me lembro. É nessa gravação, né? É? Cara, mas o que ele fala? Pedrinho vai ser papai. Quem é Pedrinho? Não sei. Não me lembro. É... Quero confirmar. Que ele fala, essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Ou seja, você imagina a cena, né? Aham. E outra música também que entrou no acústico. Magnolia. Magnolia, assim, talvez seja a música que eu mais gosto do disco. Sabe? A que eu mais escuto, assim. E Tito, teve crítica, né? Teve crítica. Teve a crítica... Isso é sencera, lê aí pra gente. Quer que eu leia a crítica? Eu tô falando demais. Crítica do... Tô me empolgando com o Jorge bem. Crítica do grande Nelson Mota no Globo, que dedicou a coluna inteira dele na época sobre o disco A Tábua de Esmeralda. Ele falou o seguinte... Jorge é ele mesmo um alquimista, em certo sentido. Quando se informa sobre algum tema que lhe interessa e toca com seu talento filosofal. Quando vê algo que lhe chama atenção e transforma sua visão em som e ritmo, através de um violão mágico que possui, no mínimo, todos os demônios no ritmo das escolas de samba e candomblés. Grande Nelson Mota. Que, aliás, hoje a gente comprou a... Pois é, nova edição do... Redição do Noites Trocais. Sabia, diretor? Eu sei que você é fã desse livro. Muito bom o livro. Salma Edição 9, ele reescreveu algumas coisas, acrescentou três capítulos. Interessante. Eu dou pra reler. Pra ler o seu. O meu Noites Trocais. O meu vai ser Noites Invernais, cara. Que horror. Que horror, Tito. Tito, eu me lembro que quando a gente estava conversando sobre essa pesquisa do Jorge Benner, a gente falou, não, a pesquisa do disco de 75, do próximo que a gente vai falar, vai ser uma coisa menor, porque é um disco. Acabou que foi o maior aqui, né, Tito? Que disco é esse? É simplesmente Gil e Jorge. Que é o encontro dele no estúdio com Gilberto Gil. Simplesmente. Simplesmente Gilberto Gil. O que Gilberto Gil, você falou daqueles discos iniciais e tal, foram discos que marcaram o Gil, o Gil e o Caetano sempre falam isso, né? Que o Gil era completamente apaixonado. Por isso que eu falo o Samba Esquema Novo, assim, pra muita gente é o mesmo impacto do Chega de Saudade. O Caetano até fala, na verdade, que o Gil chegou na época a falar que ele quase desistiu de ser músico, porque quando ele ouviu o Jorge Benner, ele falou, eu não quero ser músico porque tudo que eu poderia chegar perto de fazer, esse cara já faz, assim. Eu não vou conseguir fazer nada, parecer, ele já tá feito. Eu não tenho nada a acrescentar, porque Jorge Benner já existe, assim. Que aí o Caetano conversou, não, é por aí e tal. Mas de tão, assim, impactado, tão apaixonado que ele era pela obra do Jorge Benner. Eu acho que foi o Eric Clapton que falou isso sobre o Jimi Hendrix. Falou, ah, cara, não dá. Né? E, enfim, a história do disco, na verdade, cometa, desse encontro dos dois, começa, na verdade, em 73. Saiu em maio de 75, esse aqui, né? Isso. Quando, é, ele tinha, tava recente ainda, tábua de esmeralda. Porque foi uma coisa, como a gente vai dizer, meio às pressas, quase, né? Porque começou essa parceria deles em 73, no Fono 73, né? Pra quem não lembra, era o evento da Philips, a gravadora, que reuniu num evento todo... A gente tá fazendo 50 anos. 50 anos, exatamente, em 2023. E reuniu todo o cast, em algumas noites, lá no IMB, em São Paulo. E eram duplas, né? Cantavam duas pessoas, aí cantava sozinho, depois a pessoa se juntava com outra pessoa, e ia por assim, ia fazendo vários duetos e tal. E vários acabaram virando históricos, né? Teve Gal e Betânia cantando oração pra uma menininha e tal. E Gil e Jorge cantaram juntos. Eles cantaram Jazz Potatoes, do Jorge Ben, e Filhos de Gandhi. Do Gil. E foi uma apresentação, assim, que foi considerada mais catártica do evento. Terminou com todos os outros artistas que estavam nos bastidores e na plateia, subiu todo mundo pro palco, e ficou todo... Isso tem um vídeo, recuperaram tem no YouTube, assim, um vídeo curtinho, de um minuto, mas tem. Eles alucinando lá, acho que com Filhos de Gandhi, sei lá, tocando, os dois juntos, e toda uma galera volta. É, existe um Salma Edição, que é um CD duplo, e tem um DVD com três, mas eu não me lembro. Eu não sei se um DVD, deve ter, porque se tem no YouTube, deve ter tirado de lá. Mas é um trechinho de um minuto, mas dá pra ver aquela coisa, todo mundo dançando, e o Caetano no chão, assim, ajoelhado nos pés do Jorge Ben-Jor, na música inteira. Ele fica assim, parado no chão, ajoelhado. E, assim, foi uma coisa muito catártica, assim, de uma faísca ali que saiu do encontro dos dois. Mas o acontecimento definitivo, pra criar esse disco, aconteceu no início de 75, quando o Eric Clapton, você acabou de mencionar, o Eric Clapton, teve no Brasil e foi jantar na casa do André Midani. Aí o André Midani chamou algumas pessoas pra participar do jantar, tava o Cat Stevens também, aí ele chamou o Jorge, o Gil, tava Rita Lee, Caetano Veloso, Erasmo, acho que eram essas pessoas, se não me engano. Nesse jantar pro Eric Clapton, e aí, a certo momento, eles foram, foi todo mundo tocar violão e tal, e o Jorge Ben-Jor e o Gilberto Gil começaram a tocar juntos, e virou uma coisa, todo mundo saiu de perto, deixou os dois tocando, e foi uma coisa, assim, que pegou fogo, sabe? Foi uma jam session, assim, totalmente, que repetiu aquela química do Fono 73, e aí, quando acabou aquilo, o Midani falou pra eles, eu falei, olha só, daqui a algumas semanas, alguns dias, vocês vão entrar num estúdio na Philips e vocês vão gravar um disco juntos. Foi assim. É, eles estavam com o Robert Stigwood, que era o empresário do Cream, que era a banda do Eric Clapton, e também do Eric Clapton, do Bee Gees, e ele foi um dos produtores dos Embalos de Sábado à Noite, um filme que você deve gostar bastante. E o encarte aqui, esse box foi produzido pelo Marcelo Frois, e tem uns textos aqui, o texto não é assinado, eu não sei se foi ele, mas eu queria ler um trechinho aqui, exatamente isso que você falou, teve essa jam session, etc, e tal, Cat Stevens estava lá, aí fala, a intensa comunhão artística, criativa e até espiritual entre os dois, oculta durante anos de caminhos profissionais paralelos, brilhou, óbvia, o raciocínio musical de um era imediatamente compreendido pelo outro, temas se desdobravam em riffes e renasciam como outros temas, o violão percursivo de Jorge voando sob a precisão melódica de Gil, Clapton ficou boquiaberto, aquilo precisava urgentemente ser registrado. Aí depois eles entraram no estúdio, e já que você falou do André Midani, eu acho que saiu uma edição nova com uma capa diferente, mas enfim, acho que o que eu tenho é essa, acho que mais recentemente saiu alguma coisa, está aqui, André Midani, música, ídolos e poder, do vinil ao Downloads, o André Midani foi um grande executivo, a história de vida dele é muito interessante, ele fundou a Warner no Brasil, acho que o André Midani está naquele time do João Araújo, aqueles caras, inclusive eles eram muito amigos, que era um executivo que gostava de música, que gostava de música, tantos artistas adoravam ele, e aqueles executivos que chegaram, assim como o João Araújo, por exemplo, ele lançou na Os Baianos, Gal, Caetano, você viu a série no GNT que foi inspirada por isso? Não vi, vale? Vale muito. Eu vou procurar. Porque é o, acho que foi 2016, uma coisa assim, que ele, é ele na casa, o Midani na casa dele, recebendo esses artistas todos, tem Caetano, Sabe se ainda dá para no ar? No ar não, nem sei se tem no Globoplay, eu vi na época que assim, às vezes pode ter na net, não sei. Mas era muito legal, e aí ele contando as histórias que tem no livro dele, mas conversando com esses artistas, aí vão aí, tocam, tem o encontro do Gil e do Jorge, eles contam as histórias. É, o André Midani, ele era onipresente em shows que eu ia no Vivo Rio, assim, aquelas noites estreia, tipo Gal 4, não sei o que, eu sempre vi ele chegando, tem uma vez que ele sentou assim do meu lado, na mesa do meu lado, aquela coisa que eu poderia ter cumprimentado, mas deixei de lado assim, né? Enfim, esse livro, do Vinyl Download, super recomendado, acho que tem uma edição mais recente, ele descreveu o momento, né? Sentados em círculo no chão, Jorge, Gil, Stevens, o Cat Stevens e Eric Clapton, deram início a uma incrível jam session. Cat Stevens foi o primeiro a sair, eu não sou guitarrista para enfrentar isso, diz. Pouco depois foi a vez de Clapton largar sua guitarra e se transformar num espectador fascinado, de tal maneira que ficaram o Jorge e o Gil tocando um frente ao outro, visitando muitos musicais estranhos e desconhecidos para mim, um comum mortal que assistiu ao concerto como a um desafio entre cavaleiros medievais africanos. Minha sensação era que tinham se fundido por uma força magnética poderosa. Antes que todos fossem embora e ainda celebrando aquela festa, pedi aos dois que entrassem em estúdio o mais rápido possível para registrar aquela importante colaboração artística sob a supervisão de seus produtores, Paulinho Tapajós e Perinho Albuquerque. Dali nasceu o antológico álbum duplo Gil e Jorge. Tito, a gente está falando da Tábua de Esmeralda, do Transa, do Clube da Esquina, do Fatal. São livros que, sei lá, são até o livro recente lá do Ricardo Alexandre, do discoteca básica que o Ricardo Alexandre organizou, dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. E a gente pensa, pô, Gil e Jorge, 1975, esse disco nunca está na lista dos melhores? Talvez não esteja nem dos 500 melhores. Acho que até está, mas talvez não numa posição tão alta. É, a DP vai estar lá no número 200. Em alguma daquelas de Rolling Stones, ele está. Eu acho que está por causa da lenda. Porque, sinceramente, esse disco não mexe comigo, não. Você concorda? Concordo. Eu acho que ele é muito mais histórico e lembrado por ser o encontro dos dois. E, porque, assim, também não é um disco que é, assim, eles não se programaram para fazer, não é um disco de inéditas, ou um disco pensado, sabe? É um disco que foi feito de forma, eles gravaram em dois dias no estúdio, é uma geração dos dois juntos. E eu acho que fica mais como, assim, um registro histórico do fato de ter havido essa... Ainda bem que houve, né? Essa união dos dois, e até pela história dos dois, do Gil ter sido fã, e deles terem essa... Apesar de nunca terem sido, assim, parceiros e tal, visíveis, eles tinham essa ligação. E... Eu acho que é muito mais por isso do que as músicas em si. É, a impressão que dá é que... E é um disco meio experimental também. Isso que eu ia falar, parece que foi gravado numa festa, assim, ah, vamos fazer uma... Mas é, mas foi. Ele foi gravado sem ensaio, teve só a participação do Wagner Dias no baixo e já uma correr na percussão, foi totalmente de forma orgânica. Em dois dias de estúdio. Em dois dias de estúdio. Porque o Idani queria registrar exatamente aquilo que ele viu acontecer na festa, dos dois, um em frente ao tocando e pirando. Ele queria aquilo, né? Ele não queria uma coisa totalmente pensada. E o disco é isso, né? Então, a maioria das faixas, quase todas, tem mais de cinco minutos, algumas chegam... A Taj Mahal tem 15 minutos. O Filho Gigante tem 13, né? Tanto que na época era um disco duplo, né? Em vinil, tem nove faixas e era um disco duplo. Depois acho que a Philips lançou uma versão com as músicas em versão reduzida. Mas é aquilo, é uma coisa experimental. É 15 minutos e 6 minutos eles repetindo o mesmo som, o mesmo refrão. Mas é uma coisa, é um documento histórico, assim, da união desses dois músicos. E também é isso. Acho que talvez ele não esteja porque é um disco histórico, antológico, do Encontro dos Dois, mas ao mesmo tempo sozinho, né? O Gil tem milhares de outros discos antológicos. O Jorge é bem também, né? Tem Antágua, tem África Brasil, que acabam sobressaindo. Mas é um encontro histórico de dois músicos. Eu fiquei com vontade de escutar. Depois da história toda. Era pra ter escutado antes de gravar o vídeo. Não, mas eu escutei, mas não escutei... Com tanta atenção. Sabe, eu escutei aquela coisa pra entender que eu não escutava há muitos anos, mas agora eu tô com vontade de... Eu acho que eu tenho LP isso. Botar o vinilzão mesmo pra... Sabe... Tito, antes de eu ler a crítica aqui, que saiu no Jornal do Brasil, o Zé Ramos Chinhorão, eu queria te fazer um desafio aqui. A gente falou tanto de Fono 73, a gente ia gravar um vídeo sobre o Fono 73. Podemos, um especial Fono 73. Dá pra fazer uma pesquisa boa sobre o Fono 73? Dá. É, eu acho que seria legal, né? A gente... Porque tem um CD... É, e tá comemorando, né? Fazendo uns 50 anos. É, uns 50 anos. Tito, crítica. Jornal do Brasil, José Ramos Chinhorão. Então, ele... Deu uma cutucada aqui. Ele escreveu. O disco do baiano Gilberto Gil e do carioca Jorge Ben, lançado para capitalizar o momento de alienação das camadas universitárias do segundo Brasil, reúne no estúdio alguns músicos da classe média. E como resultado, exibe uma confusão de ritmos da bossa nova ao centro americano, ao rock e ao pop, que é a negação da verdadeira criatividade e da espontaneidade, disfarçada por presunção de talento incapaz de enganar qualquer crítico de um certo nível de erudição. Você vê aqui que é ponto de vista, né? Isso é bizarro. Todo mundo de Jorge, antológico, histórico. O Chinhorão também era, tipo, oportunismo, né? Também era o Chinhorão. O Chinhorão tem estado presente, né? Tem, tem. Mas é legal. Eu gosto de ler os textos. Não, cara, eu acho que aquilo, o texto bom, o texto da pessoa que fala é bom quando você até discorda, que você fala, porra, que bom, quantas vezes você falou aqui de um disco que, ah, isso é meu predileto, eu penso, caramba, aí depois eu vou escutar o disco e eu falo, caramba, sabe? Então, isso que é bom, porque se a pessoa ficar repetindo tudo que a gente pensa, não tem graça, né? E é igual o... E o Timorão, assim, ele tinha uma professora... Ah, não vou contar a história, não, vai. Ah, não, não. Eu pedi muito do... Agora você vai falar. Eu tinha uma professora na faculdade, uma professora de sociologia, ela brincava, assim, ela falou assim, gente, pra me criticar por consumir alguma coisa é só de adorno pra cima. Quando alguém, tipo assim, por ela ver Begróder ou alguma série, eu falo, mas você vê isso? Ela fala, olha só, você é adorno? Então, você não pode me criticar, porque adorno era um cara chato que criticava a indústria cultural, mas ele era extremamente erudito, né? Então, eu só aceito crítica por estar vendo BBB de adorno. E eu acho que o Timorão é tipo isso. Sabe me criticando por gostar disso? Se você não é o Timorão, tipo assim, Timorão era chato, às vezes, mas ele era o Timorão. Então, ele tinha muito conhecido, era um historiador, conhecia tudo de música brasileira. Sim, tem muitos livros, né? Mas ele tinha direito pra ser chato. É, não, não é um cara que simplesmente fala que é tudo uma porcaria porque ele acha, ele tem a bagagem lá dele. E é curioso porque ele, o Tom Jobim, eles cultivaram uma rixa... É, porque ele odiava a bossa nova. Interna, falava mal da bossa, falava que era uma coisa meio americanizada, né? E o Tom Jobim falava que... Ah, se você conhece o Timorão e fala, ah, Timorão é aquela plantinha que a gente faz xixi em cima. Foi mais ou menos isso que ele falou, né? Então, é... Tito, próximo disco... O próximo disco tem chance de ser o meu predileto do Jorge Ben. Júlio, é o que eu... De toda? Que engraçada, dessa fase é o que eu menos gosto, que é solto. Viu como é bom discordar? Agora você vai escutar esse disco... Fica mais produtivo, né? É. Não, eu fico entre esse e o próximo, os dois melhores dele. E, enfim, é o disco que foi lançado em... É o Jorge Ben, Solta o Pavão, foi lançado em novembro de 75. Veio depois, né? Do Gil e Jorge. E que, na verdade, teve o Gil e Jorge no meio, assim, que foi imprevisto, mas ele é quase que a continuação do Tábua de Esmeralda, né? Exatamente. E o mesmo universo temático, de filosofia, é uma segunda parte. O tema medieval, assim, a capa também, né? A capa tem esse estilo bem de desenhos medievais, os símbolos medievais, de teologia, São Tomás de Aquino e tudo. E que também foi feita pelo Aldo Luiz. E foi o primeiro disco gravado com o grupo Admiral Jorge V, que acompanharia o Jorge Ben até 77, que era formado pelo próprio Jorge Ben no violão, Dade no baixo, Gustavo Schroeter, na bateria, João Roberto V Andaluz no piano e Joãozinho Pereira na percussão. Nos Paínos, né, Tito? Isso. O Gustavo Schroeter, ele dá, não sei se ele ainda dá, mas ele dá aula aqui no Antônio Adolfo, aqui do lado, onde eu aprendi a tocar com a Vaquinha, inclusive. Esse que eu sou grande carreira. Ué, ele foi minha carreira vitoriosa, né? O Gustavo Schroeter, eu acho que foi professor do Marcelo Calado. Ah, é? É. Ah, acho que eu lembro. Eu acho que foi. Deve estar no livro. E é o disco que começa esse processo de eletrificação do som do Jorge Ben Jock. A gente vai falar mais do próximo disco que já começou aqui. Ele passou a usar um violão elétrico. É, e só pra falar que essa banda, acho que é Admirar o Jorge V. Eu falo Jorge V, mas tem gente que fala Jorge V. É porque tem um V lá em número romano, então eu falo V. É, ele é como se fosse um rei, né? É, exatamente. E como eu falei, o Acústica MTV dele que saiu, eu acho que em 2000, deve ter sido 2000 aquele disco, não sei, ou 2001, ou 99, sei lá. O primeiro disco é com essa banda e a segunda é com a banda do Zé Pretinho. Isso eu acho genial, apesar de não ser meu acústico predileto, né? E como você falou, uma continuação natural, né, da Tábua de Esmeralda, se fosse um filme, seria o dois, tipo o Poderoso Chefão, que a gente estava conversando no almoço, que você é fascinado, né? O Poderoso Chefão. E, ou seja, mais viagens pelo universo da filosofia, da alquimia, mas ao mesmo tempo ele também tem um lado, assim como a gente vai falar agora nas faixas, que falou lá sobre Rio de Janeiro, algumas músicas mais de amor, coisa sobre futebol, né? Então isso eu... São os grandes temas, né? Sim. Eu acho esse disco mais bacana, mais gostoso, mais divertido do que a Tábua de Esmeralda. Juro. Entendeu? Talvez por causa disso seja uma coisa mais aberta, não sei. Qual a música que você mais gosta, Tito? A Se Segura Malandro. Se Segura Malandro? A minha preferida. Ela já tinha sido gravada pela Elisa ou eu estou enganado? Não sei dizer se tinha sido antes ou depois disso. Ah, tá. Não, é porque me falaram que foi uma reciclagem de uma música Até Aí Morreu Neves que a Elis gravou em 1970. Isso. O cara que escreveu, o Felipe escreveu isso. Eu esqueci. Quer perguntar de novo? Não, não. Isso ficou ótimo. Ficou agirante. É verdade. É porque são nomes diferentes e eu esqueci. É Até Aí Morreu Neves. Que foi composta para o filme do Cacá Diegues. Gente, isso. Tito, a minha música predileta é Zagueiro. Ah, imaginei. Por quê? Porque fala de Flamengo, futebol. Não, mas não é por isso. Eu acho sensacional essa música que tem participação do quarteto em si. E quem era o Zagueiro? O Zagueiro? Virou, hein? Ah, agora é o momento. Eu não tirei do plástico que eu ia dar... Rondi. Rondinelli, deus da raça, está aqui devidamente autogra... Está dando para ver, diretor? Está. Esse foi o gol clássico que ele fez na final contra o Vasco no Campeonato Carioca de 1978 no final do jogo e esse gol é muito importante porque foi a parte dele que o Flamengo meio que começou que partiu para a glória. Foi campeão de tudo no início dos anos 80. Gostou, Tito? Gostei. Quer para você? Não, acho que tem mais significado para você. Imagina o Tito botar isso na casa. Não, não, não. O irmão dele não vai entrar. É para o Botafoguense. E teu irmão também não vai entrar na tua casa se estiver lá, né? Então, está aqui Grande Rondinelli, o deus da raça, é o zagueiro do Jorge Ben, Tito. E eu li que ele não cita o nome porque ele fala zagueiro porque ele tinha sido processado pelo Fio Maravilha. Foi por isso que ele não... Eu li que foi. Ah, mas eu duvido que o Rondinelli ia processar o Jorge Ben. Tipo o Roberto Carlos que parou de citar Jesus Cristo depois que deu polêmica. Foi processado pelo... Ah, não, tá. Foi processado, mas deu polêmica. Foi quase. Foi processado pela igreja. Pô, mas eu não sabia disso não que tinha sido caduído. Eu li em jornal da época no Fio Maravilha, né? Não perguntei para o Jorge Ben. É, depois que processou o Fio Maravilha foi pedir desculpas. É, uma homenagem. É, mas o show que eu assisti no Rock the Mountain ele cantou Filho Maravilha, sabe? Ele não... E foi muito engraçado porque teve uma época que o Jorge Ben morava no condomínio que eu morava. Aí um dia eu me lembro que eu estava indo jogar tênis com um amigo meu e passamos pelo Jorge Ben. Aí o Jorge Ben ele ficou assim olhando mas naquele nível que quando eu passei ele continuou olhando assim. Aí eu falei meu amigo caramba que o Jorge Ben assim estava me olhando o que que aconteceu ele falou olha pra tua camisa eu estava com uma camisa que era o perna longa com uma camisa do Flamengo sabe? Aí ele deve ter adorado a minha camisa que ele ficou assim É a cara do Jorge Ben essa camisa. Pois é e eu perdi a chance de perguntar isso pra ele né? Sabe quanto foi isso, Tito? Vestibular. Vestibular. Foi no mesmo de vestibular. Tudo aconteceu na sua vida no vestibular. Foi no mesmo de vestibular isso, cara. Ou seja, em 1996. Que você soja pelo vítima então só ouvia música e jogava tênis. Estudar. E passei em todas as universidades, Tito. Então fica a dica aí pra quem está falando aqui. Até engenharia química. Ouve muita música que joga tênis. De preferência fica a camisa do perna longa e do Flamengo. Tito, e tem músicas também com temáticas místicas medievais, né? Sim, tem assim falou São Tomás de Aquino que você citou que ele gostava desde a época do seminário e tudo. Velhos Flores, Criancinhas e Cachorros. Maravilhosa essa música. E o título? E o rei chegou o Vivo Rei. Também tem esse esse clima assim meio medieval. E a sua música preferida? Ah, você acabou de falar Zagueiro. Zagueiro, mas... Dorothy é uma música legal também, tem participação de a vinda. Sim, sim. Aliás, ele fala sobre várias mulheres no disco, né? Ele fala sobre a Dorothy, ele fala sobre a Luciana, ele fala sobre a Gesualda e sobre a esposa dele, a Domingas. Domingas. Qual a sua predileta dessas aqui? Dessas mulheres? Acho que é Domingas. É, eu gosto de Gesualda. Eu gosto muito dessa música, né? Eu gosto muito de Luz Polarizada. Essa música te lembra alguma coisa, Tito? É, pois é. Não, o que que lembra? Alguém regravou, não foi? Não, sabe a Banda Orelhas? Ah, eles cantavam... Pedro Sá, Marcelo Calado e Cádias Gomes. A Banda Orelhas, para quem ainda não leu o nosso livro, O Lado C do Caetano, que você acha na Amazon, em qualquer livraria, só pela máquina de livros, nos intervalos com os shows do Caetano, os três rapazes da Banda Seu, Pedro Sá, Marcelo Calado e Cádias Gomes, eles faziam shows esparsos em uns lugares meio bizarros, assim, e assim surgiu a Banda Orelhas. E uma música que estava no repertório da Banda Orelhas era Luz Polarizada. Luz Polarizada, na verdade. E eu gosto muito, Tito, de Cuidado com Bulldog. É, muito boa. Porque eu quero até... Ler aqui, ó. Cuidado com Bulldog. Olha o Bulldog aí. Se você prometeu, até jurou e não cumpriu, você errou. E o cachorro que você mereceu foi uma mordida bem grande nos fundilhos seus. Bem feito. Não vai poder ir no Maracanã, pois não vai poder sentar naquela arquibancada dura, áspera e quente. Só vai poder ficar em pé. Só se for na geral. Mas como você é orgulhoso, vai pegar mal. Ainda mais se o seu time perder. Como é que fica? Como é que vai ficar? Eu acho interessante esse fluxo de consciência, né? Começa com a mordida de um cachorro e vai para o Maracanã. Que cara é essa, Francisco? Tudo que ele é tão horrível. E o homem lá não é. Vai falar assim, ficou ruim. Ah, não. Exatamente. Falando assim, você fala porra. Mas a genialidade do Jorge Ben é essa. Você ouve a letra, você lê a letra, você fala, não tem como segurar uma música. E como você falou, tem a música assim, falou São Tomás de Aquino, que foi uma das referências dele, né? E Tito, para finalizar aqui, a gente tem que falar sobre uma música que, enfim, virou um hino. Ele começou o show no Rock the Mountain com essa música. Jorge da Capa Doce? Jorge da Capa Doce, que a Fernanda Abreu gravou. Estamos lá dois. O Caetano Veloso gravou no Prenda Minha. Qual que você prefere, Tito? Dos três? É. Fernando Abreu. Fernando Abreu, né? É bem legal. É muito foda. Mas olha, eu vou te falar, o Jorge Ben... Tanto que o Caetano fala Jorge Ben-Jor, domínio público, Fernando Abreu. O Jorge Ben-Jor, começando com essa música no Rock the Mountain, assim, foi uma coisa... Parecia que... É uma chegada, né? É, não. Parecia que um deus mesmo estava entrando no palco. Sem aquela batida marcial da música, ele recitando a letra. Pô, é até arrepiado. De lembrar, não de você cantando. É. E... Bom, você quer destacar mais alguma música? As minhas preferidas são essas. Podemos ir para a crítica? Podemos. Quer ler a crítica, Tito? Posso, tô deixando eu ler... É o que eu tô falando. Tá sujando muito. Aqui está uma crítica de Sérgio Cabral, também outro que, sempre presente nos nossos vídeos. Na coluna dele, no Globo, ele foi bem elogioso. Ele deu cinco estrelas no Globo. Ele disse, no duro, Jorge Ben é o único compositor de vanguarda da música popular brasileira. Os demais vanguardistas, ele coloca entre aspas, não resistem à menor análise. Estão sempre copiando alguém lá de fora. Jorge Ben continua com os pés e o coração no bloco carnavalesco que desfilava no Rio Comprido e a cabeça atenta a tudo que acontece. Não copia absolutamente ninguém. Vale a pena ouvir seu último disco. Vale mesmo. E realmente, Jorge Ben é isso que ele fala da originalidade, que a gente está falando. Tipo, ninguém faz parecido com o que Jorge Ben faz. Não faz, não faz. É uma coisa muito dele, só ele. que se você tentar copiar, vai ficar muito claro que você está copiando. Assim como o João Gilberto. É, exatamente. Também isso, até o Roberto Carlos tentou e não conseguiu, né? Não dava. A pessoa vai copiar e vai falar, não, cara. É, você está imitando. Sabe. Um Caetano, por exemplo, eu me lembro quando o Chico César lançou aquele primeiro disco dele aos vivos, eu jurava que era uma música do Caetano, aquela primeira... Marataias. É, é a primeira vez. Não me lembro. Acho que era. E você pode até falar que ele estava imitando o Caetano, mas não estava, porque logo depois você vê que o Chico César era muito além daquilo. Sabe, o Chico César já estava pronto lá naquele primeiro disco dele. Mas, porra, imitar o Jorge bem... É muito difícil. Você corre risco de ser ridículo. Exatamente. A não ser que você imite no Paxixe mesmo, naquela coisa, vou imitar de sacanagem, mas você querer fazer um negócio em cima vai ser ridículo. Tito, próximo disco... África Brasil. Esse é bom, né? Esse é muito bom. Foi uma guinada, né? Outro grande clássico. Também foi uma guinada... Você riu? Você é uma guinada. Pô, estou dando... Tipo aqueles programas que fazem o link. Exatamente. Aqueles vídeos do... A Dinei já viu sacanando matéria de futebol? Teve reflexo do goleiro. Aquele genial. Chuverinho. Eu passei na infância vendo isso nos anos 80. O Globo Esporte era só isso, cara. Aquilo... E o nome que ele botou no repórter, se lembra? Eliteral. É muito bom. Muito bom. Gênio. E aí... É uma virada na carreira do Jorge Benjorkum. É o primeiro disco dele sem a produção do Paulinho Tapajós, que era o produtor dele que produzia ele desde o disco Força Bruta, de 70. Aquele foi substituído pelo Marco Mazola. Marco Mazola que é o produtor do disco. E também, como a gente já tinha falado, uma mudança de sonoridade que é quando o Jorge Ben troca definitivamente o violão pela guitarra elétrica. Ele já tinha começado esse processo no disco anterior, já foi ficando mais eletrificado. E nesse disco aqui é o Jorge Ben com a guitarra. E que foi uma coisa muito marcante porque o violão do Jorge Benjork era a marca registrada dele. E é tudo tão esquisito porque na época quando ele trocou o violão pela guitarra as pessoas podem ter pensado caramba, olha como ficou moderno, não sei o que. Só que agora as pessoas querem que ele volte para o violão. É, porque agora o violão virou uma coisa cultuada, mística e tal. E que ele falou na época, ele disse que a forma como estava de gravação estava sendo feita no estúdio o violão já não tinha o mesmo efeito. Na tábua de esmeralda, por exemplo, o violão dele é muito marcante. Ele dizia eu não consigo mais fazer o que eu fazia com o violão agora. E aí ele trocou pela guitarra. E aí também nas temáticas do disco aquilo que você falou também do Solto Pavão também roda em torno dessas grandes temáticas do Jorge Benjork e a filosofia o medicismo a alquimia com o futebol e santos e personagens medievais as figuras históricas negras e as mulheres também. o disco gira em torno disso mais claro como o nome diz África Brasil tem um enfoque nessa coisa dos personagens das culturas afro-brasileiras. Ele estava com interesse muito grande também pelas raízes africanas sabe lógico pela guitarra elétrica como você falou e ao mesmo tempo também teve a chegada nessa época do soul do funk da discoteca exatamente essa coisa dançante eu fico na dúvida os arranjos são do José Roberto Bertrani do Asimuth e foi um disco que não foi reconhecido ao seu tempo porque isso é muito engraçado hoje Caramba fica Brasil não sei o que mas no tempo foi apenas mais um disco de Jorge Benjork nem todo mundo deu bota mas eu te interrompi não porque agora falando dele eu fiquei na dúvida qual eu prefiro se África Brasil ou Ataba de Morada são muito eu também não sei acho que esses dois com o Samba Esquema Novo e tal competem ali no que são os mais sensados eu acho que até o África Brasil em termos de sonoridade é o que mais compete com o Samba Esquema Novo o Samba Esquema Novo foi aquilo para o início da carreira do Jorge Benjork esse foi esse disco realmente saiu em vinil pela Polição acho que na mesma época da Tábua de Esmeralda que você falou me lembro eu tenho os dois não sei se foi na mesma época mas é é muito legal realmente esse disco e eu quero ler aqui antes da gente fazer o Faixa Faixa eu queria ler duas coisas o primeiro aqui Camille Viola grande pesquisadora já trabalhou contigo né Tiago já no Projeto Gil África Brasil um dia Jorge Benvô para toda a gente ver é uma coleção muito bacana do Sesc organizada pelo Lauro Lisboa Garcia mega jornalista trabalhou anos no Estadão e eu li no Kindle e recentemente tive a grata surpresa de saber que é só a versão física eu comprei correndo porque o livro bom eu quero ter versão física e ela faz uma viagem sobre o disco e é muito curioso porque foi uma coisa parecida com o que a gente fez no nosso do C antes de chegar no disco Ensino África Brasil ela dá a geral tanto que eu já abri aqui ela está falando do Cat Stevens exatamente do Gil e Jorge ou seja a preparação para o disco e aqui tem um trecho muito interessante porque ela entrevistou muita gente inclusive o Jorge Ben e o Jorge Ben ele falou sobre o título aqui do do livro e aqui Jorge conta que a escolha do nome do álbum foi para marcar a influência da música africana nas sonoridades brasileiras aí abre aspas para o Jorge Ben Jó foi uma homenagem aos ritmos africanos que chegaram aqui que colaram no Brasil você é do nordeste todo e vai ver os ritmos forró, abaião, chachado tudo vem da África tudo total, total, total o próprio funk americano blues americano tudo são ritmos que vieram maracatu tudo veio para o Brasil foi misturado na época com aqueles fraseados renascentistas dos padres dos órgãos daquelas músicas de igreja foi misturado com as partituras nordestinas e hoje tem coisas lindas frases lindas desde Luiz Gonzaga Dominguinhos que deixou aquelas harmonias como é que faz aquilo ali pô aquela mistura de música africana com música renascentista essas coisas maravilhosas e o África Brasil foi essa homenagem que eu quis fazer então aqui super recomendado enfim não só para quem se interessa pela África Brasil mas para você ter uma visão geral da obra do Jorge Bem e sabe o que ela entrevistou aqui nesse livro também Tito? quem? Camisa 10 da Gávea Zico o Zico o Zico foi um dos entrevistados aqui agora eu já sei pô achei sensacional acho que vai ser o Jorge Bem para entrevistar o Zico acho maravilhoso vou ter que escrever um livro sobre o Jorge Bem só para entrevistar o Zico ah e quero ler também um trechinho desse livro que você também acho que leu recentemente aqui são antigos que são uma nova agora que é Ouvindo Estrelas Autobiografia do Marco Mazola que foi o produtor do África Brasil e o produtor sei lá acho que de 50% do que aconteceu de relevante na música brasileira e ele fala aqui deixa eu ler um trecho ele está falando do Jorge Bem aí ele fala ele foi até a minha sala no terceiro andar e como sempre supersticioso trancou a porta para que ninguém pudesse escutar a nossa conversa então ele disse Mazola quero fazer um disco bem swingado com bastante ritmo surdo cuíco congas atabaque chambales tudo tocando ao mesmo tempo ao vivo era um total de 11 percussionistas duas baterias e dois baixos pensei comigo Mazola que ideia louca mas respondi Jorge é disso que eu gosto e eu sei que é Mazola se você propôs uma loucura para ele ele vai querer fundo aí ele continuou algumas pessoas ficaram sabendo da ideia comentaram isso não vai dar certo marcamos o estúdio expliquei pausadamente aos técnicos como eu queria a arrumação dos instrumentos dentro da sala de gravação conversei com os músicos sobre a dinâmica musical no estúdio isso era muito importante cada músico tinha que completar o outro dentro do ritmo não podia existir competição se um músico quisesse se sobressair não conseguiríamos um resultado final atraente na primeira passada da música apareceu uma casa de malucos todos tocavam ao mesmo tempo guitarra piano bateria baixa lembro que o técnico entrou em desespero saiu da técnica e desabafou está todo mundo louco assim é impossível de gravar aí o Mazola explica que ficou muito irritado com isso mandou o cara embora deu um berro lá falou pode sair que eu gravo e aí ele gravou o África Brasil ele falou disse uma palavra que hoje em dia é muito usada nos estúdios moçada vamos economizar esse termo é utilizado quando o músico quer tocar durante toda a música sem nenhuma dinâmica começamos a passar a música ponta de lança africana outra expressão também muito comum no meu musical que significa apresentar a música para ser acertos de arranjos antes de gravar ou passar em seguida gravamos e o resultado ficou fantástico esse livro é muito legal também porque ele conta bastidores sensacionais o trabalho dele com o Ney com o João Bosco com a Marina com o Martinho da Vila com a Adriana Calcanhoto Adriana Calcanhoto já citamos ele aqui Zé Cabaleiro Chico César RPM ele que produziu o RPM então super recomendado Tito vamos falar sobre algumas músicas vamos o disco abre com a minha primeira com a minha favorita e uma das minhas favoritas todas qual? ponta de lança africana mas é sobre futebol Tito mas eu amo essa música ele cantou ele cantou no Rock the Mountain se eu fosse no show dele não cantava eu acho essa música assim se fosse uma versão tipo do Gil e Jorge assim 15 minutos só falando um babaraumba eu ia ficar sem enjoar porque eu acho muito bom isso acho muito bom eu também adoro essa música um babaraumba é um um mítico né herói dos gramados africanos e ele também homenageia aqui o futebol na música camisa 10 da Gávea Tito que é o Zico que é o Zico qual foi o vídeo que a gente brincou com isso que você não sabia que era o Zico tô vendo mas o primeiro o primeiro nem lembro quando foi a gente indicou esse disco acho que foi do Skank a gente indicou esse disco né mentira tô aqui o camisa 10 da Gávea sei lá não entendo nada de Gávea foi muito bom aí depois disso a senhora passou a ser citada em todos os dias acho que a gente vai fazendo a nossa retrospectiva é que nem o 2 do Biofá é que nem o 2 do Biofá o 2 o 2 o camisa 10 da Gávea é o 2 do Tito mas quem é o camisa 10 agora da Gávea? eu não sei porra sacanagem é porque mudou agora né Gabigol Gabigol acertei acertei ele era o 9 mas como o Diego que era o 10 saiu se aposentou ele pegou a 10 exatamente por causa disso porque todo mundo quer ser camisa 10 da Gávea né depois do Pelé o maior camisa 10 da história do futebol brasileiro é o Zico aliás e eu não estou falando disso porque eu sou flamenguista não o Neto também falou é e e também fala eu falei sobre a África né por exemplo Chica da Silva que ele fez pro filme do Cacá Jack que ele nada mais fez do que musicar a sinopse se você pegar é a sinopse Chica da Chica da Chica da Silva você gosta? muito eu adoro essa música é genial que mais você destaca Tito? cara tem muita música boa aqui né é ah ele volta a falar do Hermes Trismegisto né Hermes Trismegisto escreveu que também é aquela coisa né dois mil anos antes de Cristo faraó e tal é eu gosto muito de O Filósofo O Filósofo eu também gosto separei ah Taj Mahal claro né clássico dos clássicos que aqui já é uma regravação né e que depois foi plagiada né por Rod Stewart Rod Stewart na música Death Thinking Sexy o Rod Stewart depois falou que não foi intencional que realmente ele passou o carnaval você tá falando de carnaval no início do vídeo clássico de carnaval e foi no carnaval que foi lançada a música então ele ficou com aquilo aí ele lançou é um Taj Mahal só que numa versão mais mais chata não a música é muito boa numa versão mais lenta que ele canta ele canta a música nesse vídeo você sabe qual é a música? isso aí é um dos maiores sucessos dele como ele não bate bem? daqui a uma semana podem me procurar aqui pelas ruas eu vou tá pulando bebendo cerveja fantasiado lá no purpurina pode me procurar né se alguém me encontrar ganha 10 milhões e o que mais Chito? eu gosto muito de Meus Filhos Meu Tesouro ah é muito legal também eu acho uma música bem bem interessante cheia de balanço tem a história de Jorres que também é que é o que dá nome é o livro da Camila e Viola Voa Jorge Voa Ah é exatamente e tem a música Voa Jorge Voa e tem um África Brasil no final que é uma zumbi atualizada atualizada com a sonoridade nova exatamente qual você prefere Tito? qual zumbi você prefere? essa segunda eu sou muito curioso não eu prefiro a outra é a outra é muito boa não é muito boa também o plebeu também é outra faixa cavaleiro do cavalo imaculado eu amo você gosta? essa daqui eu nem salvo o cavaleiro cavaleiro do cavalo imaculado muito bom o Jorres do Jorres Tito crítica diga pra mim a crítica aí até esqueci que tinha crítica essa crítica é tão bom que eu falei pra ele você sente crítica mas tem uma crítica crítica boa né Tarek de Souza uma crítica muito boa no jornal do Brasil que Tarek de Souza diz o seguinte quem dá o troco e todas as cartas é Jorge Bem em seu desde já antológico LP África Brasil com a pujança de quem sabe pode mais ele absorve a violenta tonelagem de sou despejada semanalmente no país e devolve um produto novo e arrasador vértice de todas as tendências atuais do mercado do disco samba blues discoteque sound macumba sou e o que mais foi inventado de rótulo nessa área que o compositor cantor e agora exemplar guitarrista domina absolutamente é isso Tito hoje não vai ter alobásia também porque é impossível é a gente falou sobre isso então eu vou falar de um livro antes do Tito falar sobre o disco né o livro a gente já citou em outros vídeos aqui mas como a citação hoje vai em indicação mesmo que é um livro maravilhoso inclusive existe no canal uma entrevista com ele com o Dade que a gente fala sobre esse livro vou colocar no final do vídeo o link pra quem não viu e é o livro de memórias dele meu caminho é chão e céu e cara aqui a Rita Lee escreveu na contracapa Dade artigo músico luxo categoria talento or conco e cara o Dade pô o que falar né ele olha aqui minhas anotações pra escrever o roteiro do vídeo dele o cara lá Novos Baianos começou como um xodó dos Novos Baianos aí a cor do som porra foi tocar com o Jorge bem né ele tá aqui no África Brasil nessa banda tocou no Admirável Jorge V tocou com Gilberto Gil tocou com Barão Vermelho aí foi pro Caetano pro Circulador tocou com Rita Lee em algumas turnês Marisa Monte o cara é uma Marisa Monte até hoje né é tribalistas Tigres de Bengala aquela banda que a gente tava conversando outro dia no show do Chico cara assim o Dade é genial e além de genial é um cara muito muito bacana as vezes que eu falei com ele super gentil o filho dele também o grande Daniel Carvalho que é engenheiro de som ele fez a engenharia de som da trilogia C mais um personagem do livro C dos mais importantes aliás pra gente que esclareceu toda aquela coisa da gravação em fita etc e tal aliás só pra você ver outro dia eu tava com Pato Roco aqui e ele nunca tinha escutado C inteiro porque ele gosta das coisas mas anos 70 aí em um minuto de música ele falou isso daí foi gravado em fita e a gente tava escutando assim no Spotify no celular aí você vê realmente a diferença enfim essa história toda que eu falei tá aqui então super recomendado e tem uma uma história que eu acho que eu já contei algum vídeo que me chamou muita atenção que ele foi fazer um ensaio com Gilberto Gil ele era novo aí sei lá tava marcado pras 3 da tarde aí o Dade chegou no estúdio 3 da tarde o Gil já tava lá com violão ensaiando aí o Dade ficou super assim pô cara próxima vez eu vou chegar meia hora mais cedo isso não pode acontecer aí tava marcado pras 3 ele chegou 2 e meia e o Gil já tava lá com violão aí o Dade falou cara pô não dá é o Gil entendeu é por isso que ele é o Gil então esse livro é legal por causa disso porque tem história da turnê do circulador que o ônibus parou na Alemanha ele ficou esquecido então é um livro que além de você aprender a trajetória parte da música brasileira você vai se divertir bastante tá aqui editora record meu caminho é chão e céu ainda quero ter esse livro autografado e o disco Tito o que você vai indicar músicas para tocar em elevador é um uma coletão um tributo ao Jorge Benjord um tributo coletivo digamos assim vários artistas parecido com aquele disco a mesma ideia daquele disco o rei eles cantam o rei que é muito legal aqui também são pessoas de gerações mais novas cantando o Jorge Benjord tem a banda do Zé Pretin cantando a Fredin tem Nação Zumbi Carlinhos Brown Cidade Negra Fernando Abreu claro Fernando Abreu canta o que nesse disco? canta por causa de você menino e mais que nada Skank Paralama Sucesso Barão Vermelho The Fever enfim tem aqui várias músicas que a gente citou hoje Namorado da Viúva O Homem da Gravata Florida com Cidade Negra e Cuidado com o Bulldog que você gosta com Skank qual versão você prefere? eu prefiro com Skank porque eu conheci essa música com esse CD então foi a que ficou marcada pra mim era a música que eu mais escutava junto com o Que Maravilha dos Paralamas que é sensacional essa versão e tem duas músicas que são cantadas pelo Jorge Ben o Homo Sapiens e o Minha Princesa tem o Jorge Ben aqui eu me lembro do dia que eu comprei esse disco foi lá na gramofone do Shopping da Gávea o que eu tava fazendo Tito? indo na tracks? não sei lá estudando vestibular não, não era na verdade eu já tava no primeiro ano da faculdade de direito então o que você tava fazendo? não, eu queria brincar contigo você falava vestibular eu queria que eu soubesse o que você tava fazendo no Shopping eu sei que você não tinha nascido ainda não né, porque foi antes de novembro você tava lá na barriga processo de fabricação né Tito? tava na fila da inteligência né, musical Tito, algo a acrescentar? não, é isso adorei o vídeo de hoje Tito? também, muito bom falar de do Jorge também, próxima vez a gente eu penso em falar alguma coisa dos anos 80 aquela fase som livre dele que não é muito falada e que eu gosto muito quem sabe daqui a quatro anos Copa do Mundo, né? então é isso Tito obrigado obrigado a quem nos assistiu deixa aqui no comentário qual é o seu disco predileto do Jorge Bem do Jorge Bem Jó qual a sua história com ele quando você conheceu etc e tal e daqui a 15 dias a gente volta tchau, tchau tchau tchau